Isso é uma cachorrada, um da aventura É no passinho debochado, debochado, debochado Uma pesadinha debochada, debochada Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe bochado Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado É no passinho debochado, debochado A pesadinha debochada É uma aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe bochado Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Alô minha vaqueira, mandei todo o brasil É o japonzinho da cateleira, meu patrão Eu peguei minha maroca e engatei o meu reboco Selei o melhor cavalo que o rio vai dar fora Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Pois se queimar o carro, zero, dois O vacilão, mas o raqueiro quando é bom, bota o boi no chão Pois se queimar o carro, bora japonzinho Chama diferente dos iguais É o japonzinho da cateleira, meu patrão Japonzinho, o brau dos paredes Mas eu peguei minha maroca e engatei o meu reboco Selei o melhor cavalo que o rio vai dar fora Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão Bota pra tocar o parodão Eu peguei minha maroca e engatei o meu reboco Selei o melhor cavalo que o rio vai dar fora Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Pois se queimar o carro, zero, boi vacilão Mas o raqueiro quando é bom, bota o boi no chão Pois se queimar o carro, zero, boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero, boi vacilão E o raqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero, boi vacilão Tamo junto também que tá sendo acordeão O fenômeno das vacas daquele jogo Eu sou um velho safado, vivo na aglomeração Vendi metade do gado e comprei um paredão Depois da segunda dose foi que o tren desandou Só rola forró do pega aqui no sítio do vovô É desmantê-lo noite e dia Se correr o bicho pega, se ficar é putaria É desmantê-lo noite e dia Se correr o bicho pega, se ficar é putaria Meu sonho é ter um AD20 Meu sonho é ter um AD20 com 29 adentro Só no aglomeramento Meu sonho é ter um AD20 com 29 adentro Só no aglomeramento Só no aglomeramento Vendi metade do gado e comprei um paredão Depois da segunda dose foi que o tren desandou Só rola forró do pega aqui no sítio do vovô É desmantê-lo noite e dia Se correr o bicho pega, se ficar é putaria É desmantê-lo noite e dia Se correr o bicho pega, se ficar é putaria Meu sonho é ter um AD20 com 29 adentro Só no aglomeramento Só no aglomeramento Meu sonho é ter um AD20 com 29 adentro Só no aglomeramento Meu sonho é ter um AD20 com 29 adentro Só no aglomeramento Só no aglomeramento Confia pra trabalhar TF do Uquizeiro Bora meu povo do Maranhão Do Maranhão pro Brasil Vem correr Neuzinho e Safadão E aí se dane, hein? Você tá entendendo não, papá Aqui saudade de Uquizeiro De tomar cachaça De rolandizante Tinha um som de malo Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha Na frente do paredão Ai que saudade de Uquizeiro De tomar cachaça De rolandizante Tinha um som de malo E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha Na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou de vontade Eu sempre vou de novo Eu fico ao céu A daninha vai de novo Eu fico ao céu Eu sempre vou de novo Eu fico ao céu Eu sempre vou de novo Safadão, Renanzinho, Pressão E MC Dani Por foi Eita Vai safadão Vai que saudade de Uquizeiro De tomar cachaça De rolandizante Tinha um som de malo E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha Na frente do paredão Ai que saudade do Uquizeiro De tomar cachaça De rolandizante Tinha um som de malo E quando eu ligo o paredão Eu bota a mão no chão Eu quero ver novinha Na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou de vontade Mas eu fico ao céu Eu sempre vou de novo Eu fico ao céu Radar e vai de novo Eu fico ao céu Eu sempre vou de novo Eu fico ao céu Eu sempre vou de novo Renanzinho, Pressão São Falhão E MC Dani E chorou pro mundo, papai Eu sei que alguém aqui Sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo Som na caixa Estourou, papai Isso é chicão do piseiro Daquele jeito Falou, calma, paredão Hoje o regra é lá em casa Já chamei, foi as meninas Todo mundo vai ficar Muito louco de balinha A banada tomou todas Olha o que aconteceu Ela pediu uma coisa louca Ficou doida e se perdeu Ela pediu uma coisa louca Ficou doida e se perdeu E depois ela ficou falando assim Sabotaram meu copo, cudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, cudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Rasga no fardão, alô do revestimento, tamo junto a nós Alô Lucas Bateria, alô carro e moeda No nome da show, hit, promoções e eventos, tamo junto a nós Hoje o regra é lá em casa, já chamei foi as meninas Todo mundo vai ficar muito louco de balinha A danada tomou tudo, olha o que aconteceu Ela pediu uma coisa louca, ficou doido e se perdeu Ela pediu uma coisa louca, ficou doido e se perdeu E depois ela ficou falando assim, ó Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Em nome da casa do celular, um lugar que não se encomenda Alô DP do Paredão, tamo junto Alô Rei do Paredão Daquele jeito, papai É nóis Vai Bora, Jefe da Bregadeira, vai Sucesso do Graxeira É o Vivo, é o Vivo, é o Vivo, é o Vivo, hein Sai nóis, hein Vamos improvisar, joga os tecladinhos Nesse solinho cachorro, vai Vai Chama os tecladinhos Jefe da Bregadeira, solta os cachorrinhos Chama a dança linda O novo som do Brasil Ela pediu sarraçoca no rabetão Pediu sarraçoca no rabetão Pede, eu dou bota da compressão Pede, vai ter bota da compressão Fica de coxa e vai me obedecer Tu fica de coxa e vai me obedecer Tu pede, eu dou bota da padecer Tu pede, eu dou bota da padecer Não tem querer, eu vou bater Tu diz o quê? Eu sou do batidão Eu sou do batidão Eu sou do batidão Ela pediu sarraçoca no rabetão Ela pediu sarraçoca no rabetão Pediu sarraçoca no rabetão Pede, eu dou bota da compressão Pede, eu dou bota da compressão Fica de coxa e vai me obedecer Tu fica de coxa e vai me obedecer Tu pede, eu dou bota da padecer Tu pede, eu dou bota da padecer Não tem querer, eu vou bater Tu diz o quê? Só o tepia Só o tepia Só o tepia Só o tepia Minha libra é o hit do P.A. É o nome do som Do paradão Do paradão Fui do paradão Pega nóis, filho Vai, Paulinho Chegou Chegou Cheguei com um passinho que já virou sensação O solinho é diferente pra tocar no paredão Misturei o guero-guero com o peru E todo mundo tá fazendo a dança Golu-gulu Em uma festa que eu fui na África Comecei uma dancinha muito massa Parecia um covo misturado com o peru Aí eu inventei a dança Golu-gulu Em uma festa que eu fui na África Comecei uma dancinha muito massa Parecia um covo misturado com o peru Aí eu inventei a dança Golu-gulu Olha o pincel Chama que ela vai Chama, chama que ela vai Faz uma dança Lá em São Paulo todo mundo tá fazendo No Ceará todo mundo tá fazendo No Pernambuco todo mundo tá fazendo Essa dancinha é a onda do momento Direita, esquira, no centro, lá e dentro E todo mundo dança e vem fazendo movimento Direita, esquira, no centro, lá e dentro E todo mundo dança e vem fazendo movimento Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com piscura eu deixo Ai papai Vem com piseiro do barão Tava sozinho em casa Tomando uma cana No zap um chamado Pro rolê verdade esgrama Eu já tava brisado Dispojo, pô, já era Vamos pegar as novinha Eita rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p*** Teve briga pra colegio Uns viado enxerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Peguei um mototáxi Pro cabaré de t*** Deu errado também Eu não perdei ninguém Fumaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa E vomitei no banheiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p*** Teve briga pra colegio Uns viado enxerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Agora meus parceiros O Asso e Coelho O Cleiton Senna É no piseiro Estourou papai Chama no piseiro Chama no piseiro Vem com o piseiro Do barão Vai papai Tava sozinho em casa Tomando uma cana No zap um chamado Pro rolê Vai dar desgrama Eu já tava abrisado Disse hoje Pô já era Vamos pegar as novinha Entra o rolê da misera Foi uísque Vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p*** Teve briga pra colegio Uns viado enxerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Peguei um mototáxi Fui pro cabaré de t*** Deu errado também Eu não peguei ninguém Tomaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa E vomitei no banheiro Foi uísque Vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo Uns viado enxerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Sabor de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Solta o pirulito e vem pro piseiro Sucesso no açaí E chama seu papai Tem que respeitar Tem que respeitar a sensação Vai o suí Vai Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Chega pertinho dela Ou manda dar uma sentada Oi, lá Que arrabalha Essa safada Para de olhar pra mim Assim se começava a derrubar Eu gosto de descer Sendo que eu faço Gosto assim Uma linda E ela me esconde Você sabe pra quê? Descute, descute Essa noite toda Hoje eu sou sua garota E sim É meu pós Descute, descute Essa noite toda Hoje eu sou sua garota E sim É meu pós Sou do paredão Tchau Oi, tchau, filha Você é macio, papai Você é uma banda É não, é só um teclado Segura a chama Vai Eu cheguei no piseiro Beijo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Beijo Toma E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Eu tô jogando a raba Vou chegar pertinho dela Ou manda dar uma sentada Vou olhar pra raba Dessa safada Se olha pra mim Assim se começa Eu gosto de crescer Sei que eu faço gostoso Então na liga Vem ela no escuro Você sabe pra quê? Eu sou do paredão Essa noite toda Hoje eu sou sua garota E sim É meu pós Eu sou do paredão Mas se não for Segue Este é vídeo Ao amanhã Estorou, bebê Vai indo sapatinho Simbora, vem Isso é pegada de vaqueiro João Gomes que tá na voz Aqui falando de amor Falei de amor Você não entendeu E até brincou Mas quem chorou fui eu Pena que pra você Era só diversão Uma noite qualquer Jogo de sessão E eu me entreguei Entrei de coração E mal sabia eu Que ali morava a dor Fui dar amor A quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Fui dar amor A quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar Isso é pegada de vaquero E a mão esquerda na voz Aqui falando de amor Falei de amor Você não me entendeu E até brincou Mas quem chorou Fui eu Pena que pra você Era só diversão Uma noite qualquer Jogo de sessão E eu me entreguei Entrei de coração E mal sabia eu Que ali morava a luz Foi dar amor A quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Foi dar amor A quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra Desculpe aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E o final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar Isso é pegada de vaqueiro De alguma vez que tá na voz Vem no piseiro do Marcelo Mirão Tchê, tchê, tchê Sei que quero meu perdão Brincar com meu coração Fingir que nada me fez Bem cheia de sedução Pensar que me tem nas mãos Só que você é ex Não vá pensando que agora Que você chega e implora Meu amor de vez Não vá querendo um espacinho Vai seguir o seu caminho Lembrando o que me fez Vou te lembrar só um pouquinho Lembra aquele velho ninho Que a gente fez Aquela velha nossa história Acontece que agora Eu te conheci de vez Vou te lembrar só um pouquinho Lembra aquele velho ninho Que a gente fez Aquela velha nossa história Acontece que agora Eu te conheci de vez Só te quero como ex Só te quero como ex, só te quero como ex E não vai pensando que agora que você chegar implora, meu amor de Deus Não vai querendo o espacinho, vai seguir o seu caminho, lembra o que me fez Vou te lembrar só um pouquinho, lembra aquele velho ninho que a gente fez Aquela velha nossa história, acontece que agora eu te conheci de vez Vou te lembrar só um pouquinho, lembra aquele velho ninho que a gente fez Aquela velha nossa história, acontece que agora eu te conheci de vez Só te quero como ex, só te quero como ex, só te quero como ex Ex, só te quero como ex, só te quero como ex, só te quero como ex Só te quero como ex É o Elvis, minha vida É o piseiro de favela Vem comigo, vem Bozão, me atende aí Tô doido pra fazer aquele amor gostosinho Dá uma recaída, vai, vamos se encontrar Um love sem compromisso pra ninguém se apegar Bozão, me atende aí Tô doido pra fazer aquele amor gostosinho Dá uma recaída, vai, vamos se encontrar Um love sem compromisso pra ninguém se apegar Nananina não, nananina não tá O teu melhor amigo ocupou o teu lugar Nananina não, nananina não tá O teu melhor amigo ocupou o teu lugar Porque eu adoro sentar, eu adoro quicar É o Elvis, minha vida É o Elvis, minha vida É o piseiro de favela Vem comigo, vem Chama Bozão, me atende aí Tô doido pra fazer aquele amor gostosinho Dá uma recaída, vai, vamos se encontrar Um love sem compromisso pra ninguém se apegar Nananina não, nananina não tá O teu melhor amigo ocupou o teu lugar Nananina não, nananina não tá O teu melhor amigo ocupou o teu lugar Porque eu adoro sentar, eu adoro quicar Eu adoro sentar, eu adoro quicar Porque eu adoro sentar, eu adoro quicar Eu adoro sentar, eu adoro quicar Vai!